Olá, bem-vindos à segunda temporada de How to Do. Meu nome é Adame e sou especialista técnico para o mercado de consumo eletrônico nadal para a América Latina. Nesse episódio vamos falar sobre a importância de aplicações de silicones em eletrodomésticos. Isso mesmo, vamos focar em três tipos, fornos, geladeiras e freezers, além de outros pequenos eletrodomésticos. Vem comigo! Entre todos os eletrodomésticos, provavelmente os fornos possuem as maiores demandas, tanto térmicas quanto mecânicas. E nesse ponto, os silicones são insuperáveis. A máxima temperatura de trabalho dos silicones pode chegar a 260 graus Celsius contínua e até 315 graus Celsius intermitente. O que faz deles elementos obrigatórios nas vedações e colagens dos vidros de portas, painéis de instrumentos e itens de acabamento. A DAL possui um amplo portfólio de adesivos e selantes monocomponentes e bicomponentes, curados à temperatura ambiente ou curados com calor, em diversas cores. Se você estiver procurando um adesivo ou selante para aumentar sua produtividade de fábrica, ter mais confiabilidade do seu produto ou mesmo reduzir os custos de produção, a DAL tem a solução para você. Quando o assunto é geladeira ou freezer, uma das maiores preocupações dos fabricantes é quanto aos certificados de contato com alimentos, como FDA, BFR e NSF, e também quanto ao amarelamento. A função principal dos silicones nas geladeiras e freezers é evitar a entrada de umidade no isolamento térmico de poliuretano, que poderia acarretar na perda de eficiência energética e ao suor externo das paredes. A DAL tem muita experiência nessa aplicação e oferece ao mercado soluções robustas e com todas as certificações exigidas. Existe também um monte de outros pequenos eletrodomésticos em nossa casa. Seja no ferro de passar roupa até a sua fritadeira sem óleo, você sabia que a DAL pode te ajudar com selantes, adesivos, espumas, borrachas e outros componentes? E fique ligado, no episódio 2 dessa segunda temporada, falamos sobre a proteção das placas eletrônicas, que são usadas em todos esses eletrodomésticos. Aproveite e confira esse vídeo também. Vamos lembrar agora o que a gente viu? Seja na colagem das portas dos fornos, na vedação das geladeiras ou dos freezers, ou nos eletrodomésticos da sua casa, a DAL oferece a você mais conforto, confiabilidade e durabilidade para o seu dia a dia. Gostou desse assunto e quer conhecer mais? Use o QR Code que aparece aqui na tela e explore o universo da DAL em eletrodomésticos. E não deixe de assistir aos outros vídeos da série. Até mais! Tchau! 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 Tchau!